Nós vamos, então, para a nossa part number two of our conversation class e começando com três perguntinhas clássicas. A primeira delas é, Is this your first live class at Wave? Eu quero saber se essa é a primeira aula sua aqui conosco. Primeira aula ao vivo, tá? Se você está pela primeira aula, primeira vez ao vivo conosco, digita EU. Eu quero saber. Se você está pela primeira vez ao vivo conosco, digita EU, tá bom? Para eu saber. Os demais que já estão participando conosco não precisam escrever nada. Quero saber agora quem está pela primeira vez. A Cláudia já confirmou aqui. Essa é a primeira vez. Seja muito bem-vindo, é, Cláudia. Mais alguém? Presente aqui pela primeira vez. Leandro também disse aqui que está presente pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Olha, Daniel também pela primeira vez. Opa, a gente tem mais gente do que eu imaginava aqui pela primeira vez. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Aproveitem bastante. O nosso formato da nossa Conversation Class aqui é bem similar aos podcasts. E se você está acostumado com os podcasts, certamente você vai se adaptar super bem aqui agora com a nossa Conversation Class. A segunda pergunta que eu tenho para fazer para vocês é What did you learn from last class? Agora a pergunta é para quem estava presente na aula passada. Não necessariamente ao vivo. Pode ser através da gravação. Se você assistiu a gravação da aula passada, o que foi que você aprendeu da aula passada? Coloca aqui no chat, eu quero saber o que foi que você aprendeu da aula passada. Coloca aí para eu saber, por favor. E, simultaneamente, eu já vou emendar aqui na terceira pergunta, que tem tudo a ver. As pessoas que estiveram presentes na aula passada ou que assistiram a gravação da mesma e aprenderam aquilo que eu lecionei, tinham, receberam uma atividade prática proposta na aula. Assim como terão na aula de hoje. E aí a minha terceira e última pergunta é Did you send me your homework? E aí? Você me mandou o seu deverzinho de casa, a sua atividade prática? Sim ou não? Então já coloca aqui o que você aprendeu. E se você mandou, coloca yes. Se você não mandou a sua atividade prática, coloca no. Tá bom? Só para eu saber. Escreve aí nos comentários, eu quero saber de que maneira eu fui capaz de ajudar você na aula passada e se você fez ou não fez a sua atividade prática. Daniel disse que acabou de assistir, né? E aí, Daniel? Alguma coisa que ficou fixado aí na sua cabeça, que você aprendeu da aula passada? Coloca aí para a gente nos comentários. Algumas pessoas dizendo que não fizeram atividade. Outras pessoas dizendo que assistiram a aula, que fizeram atividade, enviaram para mim. Beleza. Eu quero saber o que é que você aprendeu. Coloca aqui para mim, por favor. O Raulda está dizendo que ainda falta me enviar atividade. Legal. O Celso também confirmando que ainda vai enviar. Beleza. Eu estou aguardando, hein? Lembrando que ao longo desse período de duas semanas, eu estou aqui disponibilizando o meu bem mais precioso, que é o meu tempo. Que não pode ser comprado. Já imaginou? Você está lá no leito do hospital, queria ter mais tempo com a sua família, você tem todo o dinheiro do mundo. Não adianta. Então, estou entregando isso para você gratuitamente. Aproveite, tá bom? Aproveite. E aí, o que foi que vocês aprenderam da aula passada? Quem assistiu a aula, coloca aqui para mim, por favor. Quero saber o que foi mais impactante para você da última aula para hoje. O que foi que você reteu da última aula para hoje? Fala comigo. Fala comigo. Da última aula para hoje, eu tenho certeza que uma das coisas que mais impactaram vocês foi a questão de ouvir e repetir, né? E aqui, geral, já falando. Pronúncia, pronúncia, pronúncia. Que tem a ver com a junção das palavras, pronúncia, o diálogo. Ouvir e repetir. A Catarina acabou de falar isso aqui também, né? E por que eu afirmo isso para vocês? Porque, geralmente, os cursos de inglês estão acostumados a ensinar gramática para os alunos, né? Mas a gente não aprende assim de forma natural, é ou não é? Primeiro, você aprende a ouvir o que as pessoas dizem quando você é criança. E depois, você aprende repetindo aquilo que você ouve a falar. E muito tempo depois, você vai para a escola e aprende a gramática do português. Aí, eu quero trazer um pequeno grande detalhe para você, que nos Estados Unidos, eu, minha formação acadêmica de venda nos Estados Unidos, então, fui para lá muito criança, aprendi tudo lá e voltei para o Brasil e nem falava português. Se você não conhece a minha história, já fica aí sabendo que 25 anos atrás, quando eu cheguei ao Brasil, nem o português eu falava e, sim, eu precisei fazer cursinho de português. Eu sei que eu tenho muita fluência hoje, né? É difícil até de perceber, porque eu não tenho nem sotaque, mas, poxa, leva em consideração que lá se vão 25 anos praticando português, ok? Acho que já deu tempo suficiente para eu poder desenvolvê-lo, né? Mas, enfim, nos Estados Unidos, eu nunca, 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 em toda a minha história, estudei gramática do inglês nas aulas de inglês. Você sabia disso? Nós não estudamos gramática do inglês nas aulas de inglês. Sabia disso ou não? Olha, por que muitas pessoas me perguntam isso quando eu afirmo isso? Por que, Marcelo? Por que, já que no Brasil a gente estuda tanta gramática do português, por que nos Estados Unidos a gente não estuda gramática do inglês? É simples. O inglês é uma língua considerada no mundo, no universo linguístico, como língua primitiva, de tão simples que é. Então, não há qualquer necessidade de você ficar perdendo tempo estudando gramática. O que você precisa é de algo mais prático, mais realístico. Então, você aprende como que você aplica aquele conhecimento e vai lá e faz. E, ao fazer, você entende. Percebe? Isso é muito importante, muito relevante, vir transformando a vida dos alunos que lidam conosco. Porque muitos deles estavam acostumados àquele ensino, àquele estudo gramatical e caem naquela rotina que eu disse da aula passada. Estudo, estudo, estudo não leva ninguém à fluência. O que leva você à fluência? A aplicação do conhecimento que você recebe. Só que, o conhecimento que você recebe, ahá, e esse é o grande X da questão, precisa ser o conhecimento correto. E, infelizmente, a gente vê muitos cursos de inglês, ou professores de inglês no mercado que não sabem passar o como fazer. E esse é o primeiro grande passo. Lembra que a gente falou sobre isso na aula passada? Primeiro, você aprende o como. Depois, você aplica o como para, de fato, reter aquele conhecimento. Depois, caso você queira, ativá-lo na hora que você precisar, no mundo real. E, por fim, você tem o professor para fazer as correções certas, na hora certa, né? Para que, assim, você evolua. Então, geral, falando aqui, olha, foi sensacional a aula. Ouvir e repetir foi importante para mim. Me ajudou muito a conseguir lembrar das frases e falar. E esse é um grande detalhe também. Algumas pessoas me mandaram mensagens no privado, dizendo, ah, Marcelo, não estou conseguindo lembrar das frases. E aí, como é que eu vou falar? E uma das coisas que mais pegam, quando as pessoas tentam repetir as frases, é a tentativa de lembrar das palavras da frase. Só que, quando você era criança, você ouvia as frases, e você não sabia o que era o quê? Você aprendia por um contexto de associação, sabe? A pessoa estava apontando para o carro e falando, olha, isso aqui é um carro, isso aqui é um carro, isso aqui é um carro. E você assumiu que a palavra carro era igual àquela imagem que você estava vendo na sua frente. Percebe? Então, geralmente, o aprendizado linguístico natural de qualquer idioma acontece mediante a associação de uma imagem que lhe é apresentada a um som. Agora, você, no segundo idioma, deve seguir o mesmo processo, porque isso facilita muito para o seu cérebro. Isso agiliza o aprendizado. Isso demanda menos esforço no aprendizado. Então, você ouve a frase e você repete pelo ritmo mesmo, pelo som, pela sonoridade, como aquela música que você não sabe o significado da mesma, mas ainda assim você cantarola. Por quê? Porque você está seguindo o ritmo, a canção ali que lhe foi apresentada. Isso é muito importante, tá? Faz muita, muita diferença. E várias pessoas também mencionando, um outro grande detalhe aqui mencionado na aula passada, que faz toda a diferença na Wave, que é a junção das palavras, né? A junção das palavras, quando uma palavra terminar com o som de uma consoante, a próxima começar com o som de uma vogal, a gente une as coisas. É isso aí. E se eu ficar aqui passando para você um conhecimento muito robotizado, mecanizado, não natural, dificilmente você vai ter algo que vai transformar a sua história de verdade, né? Então, eu preciso fazer isso contigo de forma bem simples. Entende? Bem simples mesmo. Tá ok? Lembrando que na próxima aula, e mais para o finalzinho eu vou falar um pouco mais sobre isso, eu vou ensinar você a memorizar qualquer palavra em inglês em segundos e nunca mais esquecer. E aí, a gente traz a psicologia para dentro do ensino linguístico, mas muito fortemente, para aqueles que não sabem, eu também sou psicólogo e fiz essa junção. Toda a nossa metodologia na Wave está 100% embasada na ciência. Toda a nossa aplicação do conhecimento, a entrega do conhecimento dos alunos, igualmente, está embasada na ciência. Eu fiz, inclusive, testes laboratoriais para chegar nisso que hoje nós temos dentro da Wave na sua linguística. Repara que são anos e anos e anos de muito teste, não somente empírico, mas também o teste científico mesmo, dentro de um laboratório, para poder chegar nisso daqui que a gente entrega, onde você tem a certeza plena de que seguindo o cronograma e as minhas orientações, você falará inglês fluente. E aí não é porque funcionou para o João que vai funcionar para você. É porque você, igualmente, como o João, possui um cérebro incrível dentro de você. E que se há uma adaptação do ensino, e se você traz o conhecimento para dentro do seu mundo, para dentro da sua realidade, você consegue ter muito mais prazer com isso e consegue aplicar muito mais o conhecimento que você recebe. E com essa aplicação e prática, você retém muito mais o conhecimento. Repare como tudo está interligado. interligado. E isso é muito, muito importante. Show?